Ah não, gente! Olha isso! Um doce de leite vegano, feito com leite de coco, low carb, pra você que é diabético e também pra você que não pode com leite derivados. Muito fácil de fazer, o único segredinho é vigiar a panela de pressão e ir verificando a cor do doce de leite. Na hora que ele fica com uma cor de caramelo, já é hora de desligar o fogo. Ótima opção pra comer de sobremesa, puro mesmo, ou como recheio de bolos e cobertura. Aliás, ficou perfeito com os bolinhos de chocolate que eu lancei recentemente aqui no canal e eu vou deixar esse vídeo com essa receita aqui pra vocês. E aí, vamos pro vídeo? Rodo! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de leite de coco em pó. Aqui na minha cidade, eu consigo comprar o leite de coco em pó a granel, sem maltodestrina. Mas é bem difícil de encontrar. Então, atenção diabéticos. É importante que pra receita ser pobre em carboidratos, que esse leite de coco seja puro. Eu deixo uma marca no descritivo que eu recomendo caso vocês se interessem. Aqui eu tenho duas xícaras, 200 gramas de leite de coco em pó, sem maltodestrina, sem açúcar. Aqui eu estou fazendo duas receitas. Se vocês quiserem, vocês podem fazer apenas com uma xícara, 100 gramas de leite de coco em pó. Eu vou adoçar com estévia 100%. Pra cada xícara de leite de coco em pó, eu vou utilizar uma medida mais cheia desse adoçante. Vocês podem utilizar ou xilitol ou eritritol. Uma colher de sopa pra cada xícara de leite de coco em pó. Vou dar uma misturada. Agora eu vou adicionar meia xícara, 120 ml de água filtrada. Vou misturar e ver se tem necessidade de colocar mais. Eu quero essa mistura bem cremosa. Como se fosse um leite condensado, feito de leite de coco. Uma dúvida que eu sei que vocês podem ter, é se dá pra fazer essa receita com leite em pó tradicional. Daria sim, só que a receita não vai ser pobre em carboidratos. Porque o leite de vaca, ele tem uma maior concentração de carboidratos em relação ao leite de coco puro. Sem açúcar, sem maltodestrina. Pra essa mistura ficar bem cremosa e lisinha, eu vou utilizar o mixer. E se vocês desejam mais receitas como esta, todas low carb, sem glúten e sem leite pra controlar a glicemia, Eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo o link do meu e-book Show Diabetes, caso vocês se interessem. Prontinho! Aqui a gente tem como se fosse um leite condensado, feito com leite de coco. Agora eu tenho aqui um vidro já higienizado, que tinha palmito. Eu vou colocar todo esse leite condensado dentro do vidro. Aqui a gente pode fazer esse doce de leite saborizado. Por exemplo, a gente poderia colocar dentro dessa mistura, coco ralado seco sem açúcar. A gente poderia colocar farinha de amendoim, cacau 100%. Então vocês podem também fazer o doce de leite no sabor que vocês desejam. Agora eu vou tampar bem esse vidro, de forma que não entre nada dentro dele. Então a gente tem que assegurar que ele está bem fechado. Agora eu tenho aqui uma panela de pressão. Eu vou forrar o fundo dessa panela com um pano de prato. Vou colocar o vidro em pé, no espaço que está sobrando. Eu vou colocar mais um pano de prato, para que esse vidro não fique mexendo dentro da panela. Observem. E vou cobrir com água. A água somente até a metade da panela. Vou tampar e deixar a panela pegar na pressão. A partir do momento que a panela pegar a pressão, eu vou contar 20 minutos. 20 minutos cozinhando, eu vou mostrar para vocês que em cima do doce ainda ficou branco. Eu vou deixar mais um tempo cozinhando. À medida que o doce vai cozinhando, pode ser necessário repor a água. Lembrando de colocar sempre a água, temperatura ambiente ou morna. Porque a água fria aqui, pode fazer com que esse vidro estoure. A gente vai abrindo o doce e vendo a cor que a gente quer. Aqui ele já ficou em uma cor de doce de leite. Agora eu vou deixar ele esfriar. E volto aqui para mostrar para vocês como ele ficou. O meu doce cozinhou por aproximadamente 45 minutos na panela de pressão. Ele já está completamente frio. A tampa pega bastante pressão. Então a gente sente que fica mais difícil de abrir o pote. Percebam a consistência desse doce. Depois de misturado, vou transferir aqui para o pote. E essa é a consistência do nosso doce de leite de coco low carb. Se vocês quiserem esse doce mais lisinho, é só processar o doce com o mixer. Nesse momento, depois de frio. E agora chegou a hora mais difícil. Vão provar comigo? Olha só, renderam 10 colheres de sopa mais rasas, como essa daqui, de doce de leite. E eu deixo no descritivo toda a informação nutricional da receita por porção. Eu também recheei o bolinho de chocolate que eu postei aqui no canal. E eu vou provar com vocês. Maravilhoso! Textura do doce de leite. Ele é mais suave, menos doce, porque eu não coloquei tanto adoçante. Sabor mais leve do que o doce de leite tradicional. Mas delicioso! E agora eu vou provar o bolinho de chocolate low carb com doce de leite no recheio. Sabe o que que parece? Uma textura de um brownie, tipo um pão de mel, recheado com doce de leite. Porque o doce de leite deixou a massa bem mais molhadinha e realçou o sabor doce com o amargo do bolinho. Ficou simplesmente incrível essa combinação do doce de leite com o bolinho de chocolate. Vocês já têm aí as duas receitas. Apenas façam e deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam dessa combinação. Eu amei! Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Faz toda a diferença para o crescimento do canal. Compartilhe os vídeos com os amigos. E me segue também lá no Instagram. Lá o conteúdo é totalmente diferente daqui. Bem mais motivacional. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!